Música Os deputados da Alerj aprovaram nesta quinta-feira o projeto de decreto legislativo que suspende o leilão para a privatização da CEDAI que estava previsto para o dia 30 de abril. Os trabalhadores da companhia estiveram presentes nas galerias do plenário e realizaram uma manifestação na escadaria da Assembleia pela aprovação do projeto. Apesar do pedido de verificação de quórum feito pelo líder do governo, deputado Márcio Pacheco, 35 parlamentares votaram sim e a proposta do presidente da Alerj, André Siciliano, vai à promulgação. 24 deputados foram contrários à suspensão. Para o deputado Alexandre Freitas, não seria de competência da Alerj tomar essa decisão. É bom deixar claro que a gente não está privatizando a CEDAI. O que a gente deveria ter respeitado é a autonomia dos municípios enquanto a distribuição da água e o saneamento básico. Entendo que existe sim um debate de mérito que é razoável, que é o respeito da União com o Estado do Rio de Janeiro em relação ao regime de recuperação fiscal. É um debate válido, mas um instrumento para tentar fazer pressão política e trazer respeito ao Estado do Rio de Janeiro é totalmente equivocado. O projeto de decreto legislativo de autoria do presidente André Siciliano susta os efeitos do decreto publicado pelo governo do Estado em dezembro de 2020, que dispõe sobre a concessão da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto nos municípios do Estado do Rio. A intenção dos parlamentares é condicionar a privatização da CEDAI a prorrogação do regime de recuperação fiscal por parte do governo federal, como previa o acordo feito inicialmente com a União. Na justificativa do projeto, André Siciliano reforça que o Ministério da Economia tem criado uma série de entraves burocráticos para dificultar a renovação do regime. O deputado Luiz Paulo comemorou a aprovação da suspensão temporária do leilão e destacou que a privatização da CEDAI, sem a assinatura da renovação do regime de recuperação fiscal, nos termos originais, seria extremamente prejudicial para o Rio de Janeiro. Eu considero que esta votação do projeto de decreto legislativo do deputado André Siciliano entra no roldo em uma das votações históricas do Parlamento Fluminense. Porque o projeto de decreto legislativo, ele cessa o efeito do decreto do governador que dá sustentação edital. E o embasamento legal do decreto é que não se pode fazer a concessão da CEDAI iniciativa privada antes do Rio de Janeiro aderir o regime de recuperação fiscal. Senão, corremos o risco de perder a CEDAI e não aderir o regime. E a má vontade do ministro Paulo Guedes com o Estado do Rio de Janeiro é ampla, geral e restrita. Nós estamos hoje no regime por decisão liminar do STF. Nós paramos de pagar o serviço da dívida por decisão do STF. Jamais por decisão do Ministério da Economia. O presidente André Siciliano afirmou que apesar da decisão acirrada, quem ganha com a aprovação do projeto é o Estado do Rio. Essa votação não tem vencidos nem vencedores. Essa votação é para que a gente possa ter um Estado do Rio de Janeiro em melhores condições. Nós sabemos da crise nos últimos anos e a gente precisa ter altivez, cabeça erguida. Sairemos daqui sem vencedores e sem vencidos.